E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar mostrando para vocês aqui como comprar criptomoeda Com o aplicativo da Binance, beleza? Pessoal, e para você entrar, você criar sua conta é muito simples Você baixa o aplicativo aqui no Play Store Se você estiver usando Android, você bota só aqui Binance Está aqui o aplicativo, isso aqui já está instalado Você baixa e ele instala Para você, se você não tem conta No caso, você está instalando a primeira vez e não tem conta Ou você pode entrar com a conta do Google mesmo, normal, entendeu? Ou você cria sua conta rapidinho, tem os passo a passo lá O código vai para o seu e-mail que você botou, é simples, né? Processo simples Aí vamos lá pessoal, o processo aqui para comprar Faz tempo que eu não comprava Aí eu fui procurar os vídeos no YouTube aqui e achei muito complicado O cara fez uma volta doida para ensinar O que a gente vai fazer primeiro aqui? Está na página inicial, né? Aqui página inicial, beleza A gente vem aqui, ó, depositar Isso aqui é o que eu já tenho aqui Que eu fiz ainda agora E eu vou gravar um vídeo para ensinar o pessoal De uma forma mais prática Deixa eu só botar isso aqui para não atrapalhar Pronto Vamos aqui, ó, depositar Depositar Aqui, ó Eu não tenho criptoativo Você bota aqui, ó Depositar BRL Isso aqui eu estou mostrando o método mais fácil O jeito mais fácil, ok? Aqui, ó Carregar Aqui, ó A moeda que a gente vai selecionar BRL Transferência via Pix, né? O método aqui eu estou falando O método mais rápido Continuar Ok? Aqui você vai Bem aqui, ó Quantia Até aqui eu inseri 10, 49, 710 Você vai botar quanto Você quer Você quer Botar, entendeu? Vamos supor Vou botar aqui mais 100 Isso Eu estou sem taxa Né? Transferência Pix Continuar Aí aqui O que eu vou fazer? Eu vou copiar O código Pix, ó Código Copiado com sucesso Eu vou aqui Meu aplicativo Aqui, ó Pix Aquele código lá foi um copia e cola, né? Vai ver aqui, ó Aperto e segura Isso Pronto Pronto Tá aqui, ó Pronto Confirmar Ok Já chegou a notificaçãozinha aqui na Binance Pix enviado Vamos lá Pra Binance novamente Aqui Pagamento concluído Eu já fiz o Pix Não vou ver se agora Deixa eu voltar pra dar uma atualizada aqui Vai voltar a página inicial novamente Pode ser que demora um pouquinho pra ela entrar Mas vamos lá Aí pra comprar O dinheiro caindo Você vem aqui, ó Trades Aqui bem no meio, ó Trades Aí você vem Converter Converter Aí já tá O que eu tinha comprando agora Comprei 750 reais Tinha botado o meio ainda agora Agora o que que eu vou fazer aqui? Eu vou botar BRL Entendeu? Ó, já entrou Tá? 250 mais 100 350 De para Aqui o para Você vai escolher qual você quer colocar Você pode Se não tiver fácil aqui Bitcoin Você bota aqui, ó B Só BT Já vem aqui, ó Bitcoin Aí quanto você Porque esse converter aqui é maior do que aquela parte de comprar Porque aqui Você vai converter o saldo que você tem Né? De reais BRL Para Bitcoin Vamos supor Eu quero comprar 200 Já vai botar aqui, ó Você não vai ter uma Bitcoin Você vai ter a fração 0.000 0.000 605,92 Agora eu comprei 750 Reais Olha, ó Entendeu? Você fazendo isso aqui Vou botar mais 100 Que eu vou comprar Ethereum depois Aqui, ó Mostra pra você Aqui, ó 100 BRL Para receber tanto Bota aqui, ó Converter Ok Ó Conversão realizada com sucesso Não vou verificar agora Aí agora eu vou comprar também Ethereum Vou comprar um pouquinho de Ethereum Cadê? Ethereum É É Teclado ETH ETH, né? É Ethereum Vou comprar 200 de Ethereum Não tem 250 Vou comprar 250 de Ethereum Aqui, ó Beleza Um Ethereum Tá quanto? 16.187 reais E 80 centavos Previsualizar Aqui, ó De BRL 250 Para receber tanto de Ethereum Converter Conversão realizada com sucesso Aqui Aqui, ó Comprei 250 de Ethereum Depois 100 de Primeiro foi 150 de De Bitcoin Que eu oferei pra vocês Depois 100 de Bitcoin Vou chamar pra vocês E 250 de Ethereum Beleza? Vamos sair daqui Vou chamar pra vocês aqui Bota a página inicial Tá aqui Aí a carteira Aí você puxa pra baixo Pra atualizar Bora ver agora O que vai ter Aqui, ó Entendeu? Ó O Bitcoin Que eu tenho aqui, ó 165 reais Que no caso dá 750 Né? Bitcoin Tem 0.0025 Né? 258 118 Ethereum Deu 48 reais Ó Deu uma quedazinha Né? Agora já tava mais Tinha dado um elevado BNB Eu tenho essa besteirinha aqui, ó Mas Só aqui parado Já rendeu, ó No tempo Faz tempo que eu não mexo aqui Tinha um dólar Ó Já tem um Um dólar e dez centavos Entendeu? Parado aqui, ó Se eu mexer nada Só valorizando, cara E é isso aí, pessoal Só ajudou vocês aí, ó Deixa o like Se inscreve no canal Compartilha Com quem não tem esse conhecimento Beleza? Eu vou ficando por aqui Espero ter ajudado vocês